Demorou, mas o Brasileirão voltou. E mais rápido que o Otero tentando cortar o cruzamento do Piqueires na final do Paulistão, vamos aos gols da primeira rodada? Depois de muita chuva em Criciúma e um gramado pesado, o Tigre e o Juventude buscaram a vitória, mas o empate até que ficou de bom tamanho. Kaiser abriu o placar com um golaço ainda no primeiro tempo. O Juventude empatou a pós-jogada individual de Jean Carlos que bateu de fora da área. Final, 1 a 1. Em Porto Alegre, Biel saiu do banco de reservas para abrir o placar para o Bahia. Mas o Colorado empatou logo em seguida com Wesley e insistiu até virar, com um gol de cabeça do zagueiro Fernando. Fim de jogo, Inter 2, Bahia só um. Em jogo digno de Brasileirão, cheio de emoções e possibilidades, Fluminense e Bragantino somaram um ponto cada um na estreia do campeonato. Lima marcou duas vezes para os cariocas e o Bragantino estufou as redes com Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Outro Não, não, não! Mata. Fim de jogo no Rio, Fluminense 2, Bragantino também 2. Já o tricolor paulista continua em má fase, e perdeu em casa para o Fortaleza. Martinho Tchero e Machuco marcaram para os cearenses e André Silva descontou para o São Paulo, com um belo gol de fora da área. Carpini continua pendurado no comando do tricolor, já que a maioria dos clubes brasileiros não sabem o que é planejamento. Já se inscreveu? E aí E aí